Ninguém foi pego com o cajado na mão, o pastor. Como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas que nos ensinam a respeito disso. Eu tenho certeza que você está no lugar certo, independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Eu tenho certeza que o curso Pregador Qualificado te ajuda nesse processo. Esse vídeo é muito importante e você precisa assistir até o final. Muitos falsos pastores do Brasil e do mundo inteiro têm sendo desmascarados. Muitas igrejas atualmente têm sido abertas para pregar o evangelho por dinheiro. E muitos pastores estão caindo. Deus está desmascarando os falsos profetas que só querem saber de dinheiro e ibope no meio cristão. O pastor Júnior Trovão rasgou o verbo e falou toda a verdade para esses pastores atualmente. O apresentador Siqueira Júnior também desmascarou um pastor e falou que pastores do Brasil e do mundo têm que ser exemplo. Fiquem com o trecho do vídeo do pastor Júnior Trovão falando a verdade para esses pastores. E logo após o trecho do vídeo do apresentador Siqueira Júnior desmascarando um pastor. Eu tenho certeza que esse pastor que o Siqueira Júnior desmascarou, o motivo vai ser de chocar. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Seja que testemunha de Jesus, que hora que eu posso te pegar aqui para você pregar? Me busca a oito e meia, quero chegar só para pregar. Testemunha de Jesus não é no culto, não. Testemunha de Jesus só prega. Oh glória, antes de ser pregador tem que ser crente e adorador, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Testemunha. Esse ano eu vou falar. Eu tava lá no Tocantins, a dondoca foi. O cara vem me buscar no Corolla. Aí a cantora bonitona lá falou assim Só sai daqui se vinha com uma Hilux Eu falei, ah, se eu sou o pastor da igreja Tu ia sair daqui de chegue Seja que Deus vai te exaltar Quando temos pregador que começou agora Nem dormiu ainda Nem dormiu ainda na rodoviária Nem comeu ainda Duas coxinhas com copo de refrigerante Nem comeu ainda na cantina O pastel cheio de óleo e deu dor de barriga Aí já tá o camarada só porque tem uma palavrinha boa Aí o camarada chega no final do culto Ô varão, como é que eu faço pra te agendar? Ô varão, não é comigo não Fala com a minha assessoria aí Ô desce do palco Desce do palco Desce do palco Testemunha de Jesus que não fala com ninguém Até pra tirar uma foto com o povo Manda segurança Segurar ele Não permitir que ninguém faça nada Que isso, irmão? Jesus andava no meio da multidão Aí eu vou dar um Eu já falei aqui, irmãos Tem pregador que fala Não Outro dia um camarada chegou no lugar pra pregar Ele disse Pô, me tiraram lá de um congresso de 3 mil pessoas Pra vir aqui pra pregar pra 300 pessoas Eu falei Varão Rapaz, o cara tá maior do que Jesus O maior pregador da história Só precisa de dois pra tá no meio E o bobão aí Tá querendo achando que 300 é pouco E quando o bombeiro chegou Adivinha quem foi pego com o cajado na mão O pastor Ele e sua ovelha Ele levou a novinha pro motel nove da manhã Levou ela pra testar a vacina nova O pastor foi pego com o cajado na mão O rolo é grande Ô, Rolão, hein? Ô Nesse momento o pastor tá em casa em Guaredena Se a mulher não botou pra fora A novinha não vai querer Imagina a situação agora, hein? E a mulher vem da televisão dizendo Bonito pra tu Pastor O senhor era pra dar bom exemplo Como é que o senhor faz um negócio desse? Eu não sei se eu digo o nome dele Ninguém dá incentivo Não sei se eu digo Não sei se eu digo Não sei Não sei O pior é que só quem vai levar no fundo sou eu Porque vai ser um processo da pesca Que ele vai botar em mim Que eu divulguei É, sabe? Ele foi a merda dele O processado sou eu Né? Ele engana a mulher dele Engana a fiel A ovelha dele Né? Eu vou falar o nome dele Por trás pra frente Porque aí ninguém Não dá problema, né? Eu vou perguntar ao meu jurídico Na TV Porque quem paga Essa causa É a família Caldeirário É, queridos Infelizmente O meio evangélico Está desse jeito Se você gostou do vídeo Deixe seu like Compartilhe o vídeo Para mais outras pessoas Deus lhe abençoe E até a próxima E até a próxima